Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O Bop faz parte da polícia militar. Na prática, é uma polícia completamente diferente. O símbolo do Bop deixa claro o que acontece quando a gente entra numa favela. E a nossa farda não é azul, é preta. Aí o Bop chegou, vai subir ninguém! Vai subir ninguém! Vai subir ninguém! Vai ficar todo mundo aí quietinho aí. Não vai subir ninguém! O Bop foi criado pra intervir quando a polícia convencional não consegue dar jeito. E no Rio de Janeiro, isso acontece o tempo todo. Faca na caveira e nada na carteira. O meu nome é Capitão Nascimento. Eu chefiava a equipe Alfa do Bop. Eu já tava naquela guerra faz tempo e tava começando a ficar cansado dela. Trova de elite, osso duro de ruer, pega um pega geral e também vai pegar você. Trova de elite, osso duro de ruer, pega um pega geral e também vai pegar você. Trova de elite, osso duro de ruer, pega um pega geral e também...